Quem sou eu? Eu sou o campeão mais brutal, mais cruel e mais impiedoso que já existiu. Não existe ninguém como eu, não existe ninguém à minha altura, meu estilo é impetuoso, minha defesa é intocável, eu sou simplesmente selvagem, eu quero seu coração, quero devorar seus filhos. É esse quem eu sou? Não. Me olham e já presentem o perigo, perverso, brutal, fórmula para o atrito, impetuoso, cruel se você é meu inimigo, esse não sou eu que tem de errado comigo. Eu nunca quis lutar, vi que tinha algo errado, minha irmã dizia que tem que lutar pra não ser zoado. O bullying cruel, as lágrimas começam a escorrer, de todos os problemas era mais fácil correr. Acordava pra ir pra escola, mas sempre apanhava em casa, Nas ruas decorrente já não aguentava, Diagnosticado com retardo, sentenciou o meu tempo, Percebi que todos apanham em algum momento, Ela com sangue na boca, rompe o compromisso, Não temos pra onde ir, mas não vamos aceitar isso, Despejado todo momento, sem esperança, Assim ferraram com a cabeça de uma criança. Abandonei os sonhos, se cair não sinto mais dor, O mundo bateu tanto e foi cruel, que me tornei um lutador. No xadrez me batia, era insurdecedor, menos medo eu senti, onde está o amor? Para os policiais, clamor, era assustador. Abandonei a escola, não aguentava mais ser zoado, Sem saber ler e escrever, apenas desprezado. A primeira esperança nas asas, vi que podia voar, De todo o mal do mundo, me fez sentir um novo ar. Assim todo amor, foi transformado em dor, Se foi com o meu pássaro, nasceu um lutador. Minha fama no bairro começou a crescer, Bati em todo mundo, ninguém podia vencer. E tornei um jovem bem problemático, Cara sempre fechada, me tornei antipático. Percebi que era bom em algo ruim, talento. Meus amigos todos se foram com o vento, No topo da gangue não podia mais separar. Era questão de tempo pra ter os miolos estourados. A minha vida inteira não senti um progresso, A maior dor ela se foi sem me ver fazer sucesso. Abandonei os sonhos, se cair não sinto mais dor, O mundo bateu tanto e foi cruel, Que me tornei um lutador. No jadrez me basti, era ensurdecedor, Menos medo eu senti, onde está o amor? Para os policiais, clamor é assustador. Ela morreu antes de me ver fazer sucesso, E ela nunca soube. Eu nunca consegui fazer nada de bom pra ela. Minha irmã e meu irmão nunca se meteram em problemas como eu. Eu só queria que ela soubesse que eu ficaria bem. Minha irmã e meu irmã é ansurda. Minha irmã é Yetbat E. Legenda Adriana Zanotto